Navegar Quem conquista sempre rouba Quem tudo isso nunca dá Quem oprime a tiranissa naufraga Mil vezes bonita eu sei lá Já vou de gregões nos pés Já vou das gemas das mãos De colares no pescoço perdido e achado Vendido em leilão Eu fui à mercadoria lá na praça de Mucá Quase às avemarias Nos abismos do mar Navegar, navegar Mas ó minha cana verde mergulhar No teu poro sempre quatro paredes Já com um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde navegar, navegar Navegar, navegar Mas ó minha cana verde mergulhar No teu poro sempre quatro paredes Já com um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde navegar, navegar Já é tempo de partir Adeus morenas de goa Já é tempo de voltar Tenho as soldades tuas Meu amor de Lisboa Antes que chegue a noite De bem do cabo do muro Ir à vida da sorte De trago e do forte De cima e do fundo Trago o jeito bailarido Que apesar de tudo baila Meu olhar peregrino Nos abismos do mar Navegar, navegar Mas ó minha cana verde mergulhar No teu poro sempre quatro paredes Já com um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde navegar, navegar Navegar, navegar Mas ó minha cana verde mergulhar O meu poro sempre quatro paredes Já com um beijo e picar E não vou de voltar Ó minha cana verde navegar, navegar Vai navegar, ó cana verde E no teu corpo entre quatro paredes A dar-te um beijo e ir ao fundo Ó cana verde vai navegar, navegar Vai navegar, mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes A dar-te um beijo e ir ao fundo Ó cana verde vai navegar, navegar A navegar, mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes A dar-te um beijo e ir ao fundo Ó cana verde vai navegar, navegar A navegar, mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes A dar-te um beijo e ir ao fundo Ó cana verde vai navegar, navegar A navegar, mas ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes A dar-te um beijo e ir ao fundo Ó cana verde vai navegar, navegar Amém